Amigos do esporte, um grande abraço para você, tudo bem? Bem-vindos às nossas redes sociais, bem-vindo aos canais W Sports e a gente está aqui no YouTube para falar de mais uma rodada do Campeonato Paulista. Tivemos mais uma rodada importante, vamos dar uma olhada nessa rodada que começou na terça-feira com o jogo do Botafogo e Ferroviária em Ribeirão Preto. O Palmeiras bateu Água Santa por 1x0, Botafogo e Ferroviária empataram em 1x1 em Ribeirão Preto. O Santo André na rodada de ontem bateu o time do São Bernardo por 1x0, a primeira vitória do Ramalhão. Depois a Ponte Preta venceu o Novo Horizontino, a situação do Novo Horizontino é delicada, o Novo Horizontino é o único time que tem quatro jogos, além do Palmeiras, que viajou para fazer o Mundial. Apenas um ponto tem o Novo Horizontino em quatro jogos, acende-se o alerta para o time do Léo Condé, lembrando que o Novo Horizontino, no ano passado, subiu da Série C do Campeonato Brasileiro para a Série B. O Corinthians perdeu por 2x1 para o Santos e escustou o cargo do jogador Silvinho. A rodada complementa-se com Ituano e Inter de Limeira, Mirassol e Guarani, Red Bull e São Paulo, bom teste para o técnico Rogério Senne. Aí, portanto, a rodada que ainda irá acontecer e os jogos que já aconteceram. Agora é ficar de olho na classificação do Campeonato Paulista, o Paulistão de 2022 até agora. Vamos dar uma olhada no grupo 1, como é que está até a rodada de ontem. O Corinthians perdeu do Santos, permaneceu com quatro, apenas quatro. O Guarani, que enfrenta na rodada complementar o time do Mirassol, tem três pontos ganhos. A Inter de Limeira tem apenas dois pontos ganhos e joga com a Ituana na última rodada. O Água Santa perdeu, não tem nenhum ponto e já se foram três jogos para o time de Adema. Vamos dar uma olhada no grupo 2 do Campeonato Paulista. A Ferroviária tem cinco pontos ganhos, a Ferroviária está invicta até agora no Campeonato Paulista. Tem cinco pontos em três jogos, o São Bernardo perdeu para o Santo André, permanece com quatro pontos. O Santo André vai jogar, perdão, o São Paulo vai jogar contra o Red Bull Bragantino e o Novo Horizontino. Não é a situação bastante delicada do Grêmio Novo Horizontino. Quatro jogos e apenas um ponto. Vamos lá para o grupo 3 do Campeonato Paulista, Palmeiras, que já embarcou em busca do seu Mundial Líder do Campeonato, tem dez pontos. Botafogo se mantém invicto no Campeonato Paulista, tem cinco pontos ganhos. O Mirassol vai enfrentar o Guarani na última rodada e o Ituano, também com quatro pontos, enfrenta a Inter de Limeira na última rodada. E por fim, o grupo 4, o grupo D, Santos conquista a sua primeira vitória na competição. O Santos havia empatado com a Inter de Limeira, perdido, do Botafogo na Vila Belmiro. E ontem, depois de doze jogos, o Santos acabou ganhando do Corinthians por dois a um. O Santo André vai a quatro pontos porque acabou ganhando do clássico do São Bernardo. O Ponte Preta tem quatro e o Bragantino hoje ainda vai jogar com o São Paulo Futebol Clube. Vamos dar uma olhada na próxima rodada para quem já jogou. Para quem já jogou, vamos dar uma olhada, mas também tem aqueles que ainda vão jogar hoje. Vamos dar uma olhada na próxima rodada. Aí está a quarta rodada. São Bernardo pega a ponte. O Água Santa pega o Novo Horizontino. O Mirassol pega o Santo André. O Guarani enfrenta o Santos. Ituano pega o Corinthians. Inter de Limeira recebe no Major de Vice Sobrinho Botafogo. A AF pega o time do Red Bull. E o São Paulo enfrenta o Palmeiras no segundo clássico dessa competição. Aí, portanto, os números do Campeonato Paulista. Falando um pouco da demissão do técnico Silvinho. Acho uma demissão precipitada. O Silvinho, há muito tempo, boa parte da torcida que era a cabeça dele. Um bloco de torcedores que iriam à saída dele. E aí, ontem, com a derrota, definitivamente perdeu-se a paciência com o Silvinho. Que já vinha sendo perseguido desde que botou o pé como treinador do Corinthians. O torcedor do Corinthians não gostava. A diretoria do Corinthians não sabia o que fazia. Me parece que a diretoria do Corinthians erra mais uma vez. Porque mandar um treinador na terceira rodada do Campeonato Paulista embora, me parece um grande erro. O Silvinho já não vinha agradando. Por que então que já não demitiu o Silvinho lá atrás e contratou um treinador para começar o Campeonato Paulista? Vem aí um técnico para começar o seu trabalho no Campeonato Paulista, na quarta rodada, se for contratado, até a quarta rodada do Campeonato Paulista, a diretoria do Corinthians está perdida. O Silvinho tem um bom time na mão, melhorou muito. O Silvinho teve os jogadores que ele pediu. O Corinthians, de agora, é diferente daquele Corinthians que o Silvinho recebeu. Mas ele já vinha na corda bamba, ele não conseguiu mostrar os resultados. Os jogadores gostam dele. O Willian, na semana passada, falou, inclusive, que ele é muito bom de vestiário. Mas faltou percepção ao Corinthians. Se é para trocar um técnico na terceira rodada, por que não o fez antes do Campeonato começar? E agora vem outro treinador que vai impor outro esquema tático e provavelmente escolherá outros jogadores. O Corinthians cometeu um erro bastante infantil, na verdade, demitindo o treinador na terceira rodada. Se você concorda, deixe o seu joinha aí com a gente. A W Sports transmitindo sempre futebol. Em nome de Limpe Lente, Limpe Lente, se você usa lente de contatos, use Limpe Lente. Limpe Lente vendido em todo o Brasil e visa lágrima. O melhor colírio do país. Canais W Sports, de olho no Campeonato Paulista. Inscreva-se em nosso canal ou deixe o seu joinha. Tamo junto, até a próxima!